Cavaquinho tampo maciço de acrílico aí, pra você tá comprando através do Mercado Livre aí, beleza galera? Som legal, som grave e pesado aqui ó, pode comprar ele elétrico, ativo, acústico também, e esse aqui já está vendido hein, esse aqui vai pro Grande Marcos, lá de Guarulhos, comprou esse cavaquinho aqui ó, tirando o som pra vocês escutarem aí, beleza? Cavaquinho, Panther, beleza? Esse aqui é o MCA 1306, beleza? Braço aqui ó, em acrílico também, o tampo, um detalhe em acrílico aqui, beleza? Macetaria bonita aqui ó, os detalhes, se atentam aos detalhes aí, beleza? Muito bonito esse cavaquinho aqui, o som legal também, e você pode comprar e pagar em até 12 vezes no cartão, esse aqui já tá elétrico, esse aqui já tem dono já, já foi vendido, beleza? Compre o seu instrumento musical, valeu, valeu!